Música Ah, que palhaço isso que é essa? O Crazy tá puxando os negócios pra puxar madeira com a Toyota, homem Deus o livre, que palhaço isso que é essa? Tamo de volta com a nossa série de Farming Simulator 19 Hoje trazendo o episódio, deixa eu ver, eu acho que é o 29 Eu acho que é o episódio 29, né? Dá uma olhada no título que eu tô meio perdido, que é tanto vídeo que eu tô gravando Mas enfim, galera, último vídeo Comprei esse recolhador de madeira, né? Eu falei que nós ia tá mexendo com madeira, por quê? Porque o Crazy, o Crazy descobriu que a fiação de lã é nossa Que é da região toda nossa E todas essas árvores que tão lá de lá, é dele Então eu falei, não, pesada, vamos lucrar um dinheiro com madeira Aproveitar que tem essas madeiras ali, vamos cortar os troncos certinhos no tamanho que precisa Ao menos, não vou cortar tudo, mas só uma parte de cá A hashtag do vídeo de hoje pode ser hashtag madeira Lota os comentários E lembrando, galera, deixa aquela metinha de 1500 likes Pra eu voltar Tipo, pra eu continuar Com os três vídeos por dia, vamos lá Vamos começar a cortar essa bagaça Eu vou ligar um pouco aqui a luz, que aqui tem bastante sombra das árvores, né? Vou derrubar elas pra cá, ó Eu só não sei de quantos metros que eu vou ter que tá cortando Vou colocar o reboco depois do lado Mas eu acho que o primeiro eu vou... O que que apareceu? Conquista alcançada Por essa eu já esperava Que legal, eu acabei de liberar uma conquista no meio do vídeo, pesado As conquistas da Steam Então o Crazy vai depilar a árvore Quem lembra do Crazy depilando as árvores no Farming 15, né? Uma árvore dessa já quase enche lá o nosso reboquezinho lá, né, pesado? Só vendo que eu tô aqui, que eu tô perdido Eita, cacete Deixa eu cortar um pedaço dessa árvore aqui, ó No fundo ficou mais uns galhos Tem que tirar todos esses galhos aqui Pra carregar ficar mais fácil, tá ligado? Só que tem uns que são bem chatinhos de tá cortando, mano São bem chatinhos Aqui embaixo tem mais um, ó Vira o motosserra E fechou Agora deixa eu só lá pegar É... Eu peço desculpas por eu tá aqui com a minha Toyota bandeirante Com a minha Toyota? Não Toyota Tô aqui com a minha Toyota bandeirante, pesada Porque... Ó o Mercedão aqui Por causa que os outros tratores estão tudo trabalhando lá no campo de cima, né? Passou um Mercedão embrasado aqui em casa, pesado Só ver o tamanho que tem que tá cortando Mais ou menos aqui, será? Não sei se é aqui Deixa eu ver Vamos cortar assim Só pra gente ter uma noção, uma base Do tamanho da madeira que a gente tem que cortar Será que tem autolude? Vamos... Oxi Deixa eu só ver se tem autolude, pesado Mas acho que não vai ter autolude, né? Ah, tem que botar os pezinhos aqui, ó Bem lembrado, hein? Não, aqui apertou Ah, que legal, velho Agora eu posso pegar aqui, ó Com esse negocinho aqui, ó Será que eu ainda sei mexer com isso, mano? Tantos anos que eu não mexo com essa Com esse garfo aqui, mano Como é que faz pra fechar? Não lembro Ah, tá Lembrei, lembrei Tem que abaixar mais Ah, eu acho que é assim, mano Não sei se eu peguei ele certo Deixa eu só botar esse aqui mais pra frente Pro outro lado Tem que levar esse aqui agora pra lá, ó Ah, pesado Nem vou precisar usar esse gancho aqui, ó Pesado Tem autolude, mano Ah, que beleza, mano Deixa eu recolher esse cano aqui Pera aí Isso que eu já vou guardar Galera, pra quem não sabe Autolude é só eu passar no lado Que vai recolher Só vou ter o trabalho pra cortar essa madeira Que da hora, mano Eu prefiro mil vezes que seja assim, velho Sem zoeira Fica mais fácil pra mim, mano Que legal, mano Esse mod já tem autolude É só pegar e cortar a madeira E passar no lado, ó Ou até eu mesmo posso jogar lá a madeira Tá ligado, ó Eu não preciso nem passar lá Só pegar aqui, ó Mano Que incrível, galera Tem autolude no mod Eu nem sabia que eu tinha esse mod, mano Eu não sei nem de onde que apareceu Tá, jogou o tronco pra fora Acho que tem que prender ele depois Mas é sério Eu não sei nem de onde que apareceu Esse mod Dentro dos meus mods Eu nem sabia que eu tinha isso, mano Nem sabia Mas enfim Vai pra lá também Carregou? Mas aqui ele já não carregou, mano Tem um tronco Será que ele carrega só alguns? Depende do tamanho, será? Será que tem que entrar aqui dentro? Ah, tá, entendi Eu tenho que estar apertando o B Aí eu aperto o B Aí ele liga o autolude Agora eu flagrei Agora entendi, agora entendi Da hora Vamos ligar aqui a lanterna Porque tá escuro Eu não curto estar trabalhando Vou jogar tudo ali embaixo Galera, lembrando que eu tô utilizando O mod de força Que facilita muito o meu serviço Como que eu tô sozinho na fazenda Esse mod de força Me ajuda demais Da conta Vai pra lá também Tem mais, ó Caraca, velho Uma árvore dessa aqui Dá muita madeira, mano Quero ver quanto que vai pagar Por torinha dessas, tá ligado? Por pedacinho desse que eu tô cortando Vamos aproveitar e depilar as árvores, né? Não é desgaiar Depilar Hashtag depilação do crazy Vamos depilar as árvores, pesada Aqui que eu processo a linha Do bagulho é louco Será que eu tirei tudo? A ponta dela é bem fina, né, mano? Ela começa grossa e fica fina, né? Tipo, a ponta da madeira ali, ó Já vou mostrar pra vocês Deixa eu só cortar esse pedacinho aqui Aqui ela é bem grossa Aqui a ponta dela é bem fina, mano Não sei por que que Olha, ó Tá muito grande pra levar Tem que cortar Tá bem aqui, ó Precisa baixar Chama e bamba O filhão com coisão tá doido hoje, hein? Coisão hoje tá mexendo com as madeiras E, mano, eu fiquei muito feliz Quando eu vi que a fiação era nossa Não tinha nem ideia Que essa fiação aqui Era pra ser nossa, mano Eita, caceta Deixa eu lá carregar aquilo lá Por enquanto eu vou cortar só uma árvore, galera Que eu quero ver quanto que vai me pagar Espero que eu consiga vender essa madeira, mano Se for no mesmo local do Farm 15 Eu ainda sei onde é, tá ligado? Carregar isso aqui, ó Dá pra passar a fita? Dá, moleque doido, ó Passei a fita Deixa eu só baixar isso aqui Olha lá, ó, pesado Vamos lá com a nossa carguinha de madeira aqui, ó Olha só que interessante que ficou, né? Olha, mano Que da hora Vamos lá vender essa madeirinha aqui É... Eu lembro que no Farm 15 Ficava lá pra trás a venda da madeira Eu espero que ainda seja lá Tinha tipo um lago, né? Que a gente leva... Oh, vai patinando Agora tá com... Ah, tá Peraí, peraí, peraí Tem que tá fechando esses... Negocinho aqui, né? Quase que eu esqueci, pesado Paiacíssimo, mano Agora nós temos que descobrir Onde é que eu levo essas madeiras aqui Aqui eu lembro que no Farm 15 Deixa eu só olhar aqui se tem encerraria Deixa eu olhar aqui no... No negócio aqui Que deve falar no nível da madeira Peraí Deve ter alguma venda, né, mano? Não é celeiro, caramba Eu sei que ele tem uma venda pra troncos Mas agora eu não sei onde é que é, velho Não é no porto também, não, caramba Fiação Cedeiro Cilo de C reais Fábrica de Belgas Cara Serraria Aqui, ó Lá pra serraria, mano Lá pra cima Eu lembro que tinha que passar Umas pontes Uns locais aí, né? Deixa um pouco na câmera de dentro aqui Que nós vamos lá pra serraria agora, pesado Deixa eu só ver Eu tenho que estar pegando Acho que esquerda Entra aqui Eu vou mais pra frente ainda, né? Eu lembro que passava Tinha um circo Será que ainda tem aquele circo? Caramba Ainda tem um circo, mano Ainda sempre falava que eu ia trabalhar lá Porque eu era um palhaço Lembra? Ah, que legal, gente Ainda tem um circo Ó, quem querer Que o Crazy vai trabalhar no circo, ó Tem um circo aí, ó Circo Olha isso aqui Beleza, mano Deixa eu mais devagar Mas eu nem lembro mais dos locais Do local, sabe? Mas eu sei que eu já vendi muita madeira lá Aqui fica a entrada do circo Até o circo parece que tá diferente, né? O que que é esses negócios aqui? Tem uma plantação de flor aqui na frente, mano Parece que os caras modificaram o circo Pra que que tem essas caixas aqui, mano? Será que é a estrutura dos caras? Eu só sei que Tem um mato aqui, né? Que os caras podiam cuidar melhor Aqui, ó Circos Com cá Circos O circo tá fechado, gente Não dá pra entrar, não Ó, tem umas lugarzinhos Pro pessoal comer Que legal, mano Quanto tempo que eu não venho mais nesse circo aí? Eu acho que é pra cá agora, mano Acho que é a primeira entrada esquerda, né? Gente, do céu, que nostalgia Vou passar uma pontinha de madeira Essa ponte aqui parece que Não sei se é a mesma Se eles mudaram Nossa, velho Que lugar bonito que é esse, meu Deus do céu Que coisa mais linda Nossa, a agulha azul Água molhada Água bem feita, gente Será que eu tô indo pro local certo? Acho que é Ah, é ali na frente, ó Piazada aqui a serraria Lá no farm 15 O que que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que pegar e derrer E jogar Jogar na água, né? A madeira Mas aqui eu não sei se vai continuar o mesmo esquema Ah, tem o trem Tá aqui na serraria, velho Será que dá pra Dá pra andar nesse trem aqui? Será? Não sei se dá pra andar Deixa eu olhar aqui a informação Mano, não dá pra andar nesse trem O trem tá Tá sem funcionar, mano Eu queria fazer o trem funcionar Tá ligado? Será que não tem como, mano? Deixa eu chegar ali pra ver pra vender Como é que vai pra vender essa madeira aí? Se é o mesmo esquema da água Como é que funciona? Deixa eu ver se tem alguma informação aqui pra nós Não mostra nenhuma informação Ah, eu vou fazer do esquema antigo Pesado, eu vou jogar na água Eu espero que venda dentro da água, tá? Não sei se vai vender Até agora não achei nenhum ícone de venda Lá no farm 15? Eita, 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 eita Mas lá no farm 15 A gente chegava de ré aqui, ó A gente vendia madeira de ré Não sei se vocês lembram Mas era tudo de ré aqui, ó Chegava aqui Ó O que mais que é? Na água, tá ligado? Deixa eu só ver se é esse mesmo esquema aqui Pesado, eu acho que tem que apertar L Deixa eu pegar uma de força aqui agora Ah, não deu dinheiro não, mano Ah, ah, ah Aqui no 19 o esquema é diferente Olha, veio parar aqui embaixo, ó Ó Tá aqui minha madeira E ela deve ter alguma outra venda, mano Vamos dar uma volta Aqui no farm 19 já tá diferente Aqui vocês viram que eu deixei lá, ó E perdi dois tronco à toa, mano Vamos dar umas voltas aqui pela serraria Porque ele tem que ter um ponto de venda de madeira na serraria aqui, mano Será que não vai dar certo pra vender aqui, pesado? Ah, deve ser ali em cima, mano Daquele ícone Deixa eu lá ver Deve ser do ícone do lado do trem lá Ah, velho Pena, mano Fiquei tão triste Eu gostava tanto de ter que jogar madeira na água Deixar ela molhada pra vender Agora tem essas paiacice, velho Ah, não, mano Só que me faltava Eu chegar ali agora e ter perdido essas duas madeiras, mano Tem a física pra aqui aí já, né, pesado? Será que é aqui, mano? Será que é aqui, mano? Vai em cima desse ícone aqui e aperta R, pesado Ó, fica a dica Quem for jogar no mapa Não é mais na água É direto aqui no trem, pesado Eu nem vou mais cortar madeira, pesado Porque foi só pra fazer um teste Eita, pega Na vaia Agora deixa eu ver se eu vou conseguir desvirar isso aqui, mano Até esse equipamento alugado Eu já vou devolver pra não me cobrar muito Deixa eu já retornar aqui, ó Retornar Cara, agora eu fiquei bem tristão, mano Porque eu perdi duas madeiras Mas deu três mil e pouco Uma árvore Imagina se eu tivesse vendido lá inteira Tipo, ia dar uns cinco mil Galera, na opinião de vocês Vale a pena ou não estar vendendo madeiras Eu fiz apenas esse vídeo só pra teste, tá? Só pra nós estar testando A pena que não dá pra passar por dentro desses túneis ali Eu ia achar muito legal Se dava pra gente passar por dentro daqueles túneis Ia ficar uma coisa muito louca Muito banicanejária Ia ficar chó pra quem pode Né, Pejara? Pra cá tem o que? Eu nem lembro Eu sei que uma vez eu vim aqui com meus funcionários Eu já vim com a pesada pra cá Aqui tem... Nem sei o que que é Ah, deixa eu só... Eu vou estacionar ligeiro a minha Toyota Depois, né, vamos buscar ela Só quero dar um tab lá na nossa sede Pra ver como é que tá a questão da colheita Quero ver se já terminou de plantar lá Se já terminou de colher também Eu tava plantando soja lá naqueles campos Lá no último vídeo, né? Vou deixar ela aqui parar Depois eu busco ela Ai... Tá aqui, tá terminando de plantar E a nossa colheitadeira Já parou também, né? Já parou também Vamos já descarregar Depois eu busco a Toyota Não tem problema, galera Lembrando que eu vendi a madeira Só pra fazer um teste Tá? Tá pagando bem Eu acho que eu vou investir em civicultura Se vocês querem que eu invista em civicultura Comenta o 5 Se vocês não querem Comenta o 2 E fala o porquê Mas eu acho que eu vou investir em civicultura sim Vou investir em máquinas mais pesadas Pra civicultura E pesada no episódio de hoje Então a gente foi vender Uma árvore, né? Um tronco Um tronco não Vários troncos de uma árvore Foi cortado Na real é um Só que foi picoteado Enfim Pesada Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo até aqui E lembrando Se vocês forem novos aí no canal Se for novo Já se inscreve Não esquece do like E... Mano Solta o like, mano Se bater 1.500 likes Todo dia vai ter 3 dias por dia E lembrando que hoje Às 3 horas da tarde Seu GTA é a nóis pesada Muito obrigado pelos 627 mil inscritos Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Cruze Gamer Tamo junto Fui 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 Fui